E fala aí pessoal da Esporte Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui é o El Sousa pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal Ah, os anos 90, os saudosos anos 90, não é pessoal? Quem viveu sabe o que eu estou falando, principalmente na área de jogos Pois saíram jogos, todos os jogos possíveis e imagináveis na face da terra Não só isso né pessoal, também tinham diversas, diversas opções de filmes Principalmente o que fez sucesso na época, filmes de terror Relacionados a zumbis, vampiros e lobisomens Não só isso também né pessoal, foram saudosos tempos Principalmente relacionados ao rock, rock and roll né pessoal Para quem gosta sabe o que eu estou falando A época de 90 foi excelente Aí pessoal, me pego pensando Rapaz, na época de 90 Os jogos preferidos da galera eram beat'n'up Era o sucesso, era a onda do momento Será que saiu um beat'n'up com tudo isso? Rock and roll, mullet, zumbi, vampiro E lobisomem, vamos conferir agora pessoal Que por incrível que pareça, eu achei um beat'n'up assim Então bora lá conferir É isso aí pessoal, bora lá conferir Realmente a junção de tudo isso que eu te falei Tá nesse jogo, por incrível que pariu Cresça que pariu, tá tudo aqui ó Vocês já podem ver aí na demo Tá bom, então vamos jogar essa delícia Isso aqui pessoal, saiu pra arcade Tá bom Especificamente no ano de 93 Tá E eu acho que saiu um corte pra Nintendo Switch Depois vocês confirmem aí, tá bom Ó, aqui são os personagens Mullet, vamos pegar aqui a onda do momento né Que era, como eu tava citando lá dos anos 90 Mullet, Rock and Roll Botaria, dele e tudo mais, entendeu Então, bora lá ó Patriotismo, olha lá Não dá pra ver, a mullet tem uns dois né Fora a menina das artes marciais Ó, zumbi Cara, zumbi Vampiro E lobisomem Cara, tem tudo aqui Rapaz, só faltou palhaço assassino né Tipo, aí você fala Não, mas com um jogo só cara Tá bom, só isso aí Ó, esse aqui é um especial Já saiu por aqui, sempre Tá bom que vocês já conhecem também Cara, um jogo muito louco Bitten-upzinho muito louco Cara, eu descobri Esquentando o Xbox clássico né Que ele tem em Emulador de arcade né Tipo, tem um jogo de arcade aí E eu, puse esse jogo lá E eu falei, caraca velho Olha que maneiro mano E aí comecei ó Ele mexe tem um solinho De guitarra Tem uma música mais tendenciosa pro rock E o fator principal Zumbi E muito sangue Tem muito sangue isso aqui pessoal Muito sangue Então, é uma prova Provei demais cara É um beat'n'up Que eu juro Juro pra vocês ó A cabeça não tá rolando ali ó É legal esse aqui ó Quando bate Aí dá tipo Um Amarretada aqui ó Isso é bom O que ele tá fazendo Aí ele afunda o zumbi E aí você pisa na cabeça do zumbi Aí ele vai ficar afundido Na terra né Errado na terra E você vai Acabar de massacrar o infeliz Cara, eu curti demais E foi um tipo de De surpresa boa né Um tipo de surpresa muito boa cara Porque ele nunca tinha visto o jogo assim Viu Ó O que ele tá fazendo aqui ó Foi Fala mais um Aí ele vai pisando na cabeça do cara Muito louco Muito louco mesmo Comenta aí pessoal Deixa nos comentários Você conhece esse jogo É a primeira vez Você tá tendo contato Já que joguei Cara, eu realmente não conhecia esse jogo Não conhecia Fala pra vocês E acho que Provavelmente se esse jogo Tivesse aqui Num fliperama próximo Na minha época Vai fazer um sucesso tremendo Muito louco Eu até zerei ele Deu uma jogadinha nele pra Pra brincar lá A fazenda nos gosta mesmo Deixa eu tacar Enfim Vou passar só desse boi Aqui que é pra mostrar pra vocês Pessoal Aí nas fases Mais pra frente Aí mostra Zumbi Tem um zumbi Que é o principal Aqui né Esse zumbi Que a gente pegou Você viu O zumbi Com as gripe Com as coisas Muito louco E aí tem hora que você Corta ali no meio Sai bastante Cripa Muito louco Acho que eu vou gastar Uma ficha simples Que é o Frankenstein Tem tudo Tem Frankenstein Tem lobisomem Tem zumbi Cara Eu acho que os cara Quando for fazer esse jogo Vai falar Mano Vamos fazer tudo Que faz sucesso Sair no jogo Fazer um de terror Como é que a gente vai fazer um de terror Vamos botar pra atorar Vamos botar tudo aí Que tiver direito É como se fosse um Um Beatenut X Tudo Tá ligado Foi tudo aí Cara E mais um Puck já Ótimo Ficou perfeito Vamos só Uma pancada Ele já fica pronto Não esqueça de deixar nos comentários Tá bom pessoal Se gostaram aqui do jogo Se acharam interessante Conheciam o jogo Jogaram Interessante É bom mesmo E é Peter Up Né cara Um dos 90 Não tem como Obamado isso aqui Eu na verdade Amo até hoje Bitten Up Eu amo até hoje Bem pegada Capitão Comando O braço Americanizado E tudo mais Bom pessoal Trazer só esse vídeo Curioso Pra vocês Que saírem O que é Nesse jogo Arcade Tá bom Muito bom Muito bom Eu pelo menos Pra mim Foi muito Tá bom Ó lá O vampiro O vampiro Ó lá Apareceu Pra mim Açaí Então pessoal Vocês gostaram Desse Desse X Tudão Aí De Peter Up Eu Praticamente Gostei Muito Tá bom Não esqueça De deixar Nos comentários Aí Vixe Como é Simulador De Arcade Aqui Perdizão Não tem Pausa Tá Aqui Não tem Pausa Subiu Um morceguinho Ali Então É Basicamente Isso pessoal Um X Tudo Do Bitten Up Os caras Juntou Tudo Aqui Que fazia Sucesso Nos anos Noventa E fizeram O Bitten Up O que vocês acharam Bacana Legal Deixem aí Nos comentários Que eu respondo A todo mundo Eu recomendo Esse jogo Achei muito louco É Night Slashers Tá bom Nesse jogo Aqui É no dia Vinte e treze Pela data Est Tá bom Muito louco Né pessoal Muito louco Então É isso aí pessoal Valeu Falou Heróis Tchau 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 Tchau